A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando há um grito sufocado na garganta Uma lágrima parada no olhar Quando a dor é muito forte e o gemido Que sai da alma sei que podes transformar Em palavras diante do Pai Em palavras que possam expressar Tudo aquilo que penso em dizer Mas palavras eu não encontrei Espírito Santo, meu Consolador Confidente e meu Protetor Nas horas difíceis, amigo fiel Me ensinas o caminho do céu Em palavras, em palavras Tudo aquilo que penso em dizer Quando há um grito sufocado na garganta Uma lágrima parada no olhar Quando a dor é muito forte e o gemido Que sai da alma sei que podes transformar Em palavras diante do Pai Em palavras que possam expressar Tudo aquilo que penso em dizer Tudo aquilo que penso em dizer Mas palavras eu não encontrei Espírito Santo, meu Consolador Confidente e meu Protetor Nas horas difíceis, amigo fiel Me ensinas o caminho do céu Espírito Santo, meu Consolador Confidente e meu Protetor Confidente e meu Protetor Nas horas difíceis, amigo fiel Me ensinas o caminho do céu Em palavras diante do Pai Em palavras que possam expressar Tudo aquilo que penso em dizer Mas palavras eu não encontrei Em palavras diante do Pai Em palavras que possam expressar Tudo aquilo que penso em dizer Mais palavras eu não encontrei